Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala né? Então galera, trazendo o episódio 3 da nossa série de... Que sabe né? Vai ter vídeo de coisa todos os dias. Então galera, me desculpem. Eu esqueci totalmente, eu abri o baú mágico. Não sei, eu acho que vocês ficam bravos, mas fazer o que? Beleza galera? Então né, aqui vocês podem ver que eu ganhei torre de bombas. Eu acho que é bom, eu vou modificar um pouco meu deck agora galera. Não sei o que eu vou tirar. Mosqueteira, boa! Vou tirar. Tirei a flecha, eu sei. Vou fazer o que? Cara nível 5, fechou. Eu acho que esse combo é bom, eu não tenho a mínima galera. Por que velho? Eu pensei que ele era bom o dia. E funcionou. E até agora eu sou bom. Mini P.K. Vai filhona! Tá clepeu. Ai saco. Não, sério. Esse cara galera, ele tá de propósito. Só por causa disso? Tô com raiva dele. Tchau. 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 Igual! O something. Tius. pie vinicinena. Bispo pouca calorb gag genuína. Tão querendo mais um, se inscrever no agulizão. A cena de um cara a nível 5, galera do Youtube! Agora vai ser apelão, agora vai ser apelão, galera! Agora, tô pressentindo que eu vou ganhar! Ganhei, não é mesmo? O cara não deu nada, ele nem sequer tocou! Galera, como eu fui um mancão, eu vou abrir um bombom com vocês, eu vou gastar minhas gemas, tá? Tenho 97, vou ficar com 80, pelo menos se vem alguma coisa boa! Vem, 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 vem! Deixa eu upar aqui! Vocês podem ver que a minha Valkyrie agora tá nível 2, eu consegui até que enfim! Não, por que que eu comprei? Que burro dar zero pra ele! Vai galera! 1, 2, 3 e... Fight! Preciso pariar na 4! Preciso pariar na 4! Preciso pariar na 4! Pensamento positivo! Vou pariar na 4! Tchau Tá com certo Acho que eu serve, galera Não consegue bater Porque ele é voo Então é muito mais prático Ó, vocês podem ver que eu ganhei já Mr. Catra aqui Vou usar toy de bombas Tchau Xabual 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 Tira, né, filhão Filha da mãe Agora eu vou ter que tocar Xabual Bling Não, o cara faz isso de propósito Sério, galera Eu fico muito bravo Sultou o gigante Porque o gigante vai dar uma bela porrada Se o cara não Dá mais de sortudo, né Não, mas ele não vai dar Porque, olha Olha, olha, olha Saca só Né, filhão Que dó Vai, tchau, 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 tchau Saco Vou jogar mini P.E.K.K.A. aqui Vai, carrega, porcaria Galerinha Aê, foi, 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 foi Galera, vai Agora vai rodar Vai rodar Cara, mal dei um hit aqui na minha torre Eu tô de boa Vou jogar mosqueteira Eu atraio Ele pra mosqueteira E atraio o sol Vai Hum Eu acho que vai dar conta Mini P.E.K.K.A. Por favor, dê conta Vai Agora vai Agora vai Eu tô pensamento positivo, galera Eu tô sentindo Que essa torre, ela quer ser derrubada por mim Falei Eu não falei Que essa torre quer ser derrubada por mim Então E eu acho que eu vou conseguir passar de arena hoje Hoje eu vou conseguir, galera Daí eu fico de boa Lembrando que essa semana Vai ter cinco vídeos Por dia Hoje eu só fiz dois Então eu vou ter que fazer mais dois É, vou ter que fazer mais três Porque Vamos ver aqui Eu não sei pra Galera, eu só vou upar Pra eu ganhar Coisa pra eu Upar de nível rápido O pano de nível rápido é melhor E eu tô sem moeda Que legal Cinco Nível quatro Vamos fazer mais uma batalha Que eu acho que é Vai dar tempo Ai, filha da mãe tem príncipe Ferrou Eu vou fazer de propósito Ai, moleque Consegui destruir Duas cartas Beleza Mini P.E.K.K.A Vou dar aquela choradinha na cara Porque daí eu quero ficar puto Jogar por cima aqui Mandar que ela ostenta Putz Eu vou perder Tô pressentindo Falei Tacar gigante aqui Não, nem gigante Eu vou tacar Vou tacar isso daqui já Poder com os tinta Meingi Xabau Morreu do mesmo jeito Trouxa No caminho Para Tchau, trouxa Vou perder. É isso, galera. Espero que vocês deixem gostado. Deixem seu gostei e se inscrevam no canal até o próximo vídeo. Tchau, galera.